Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu finalmente voltei pra fazer a parte 2 de um vídeo que vocês amaram muito e esse vídeo é Reagindo a resenhas negativas dos meus livros favoritos Eu entro um pouco na defensiva pra falar dos livros que eu tanto amo e no último vídeo vocês conseguiram ver isso muito claramente e desde a parte 1 eu li mais livros, encontrei mais livros que eu gostei demais então eu pensei que seria interessante fazer uma parte 2, então aqui estou eu mas é, quero começar logo esse vídeo, então sem enrolação, vamos lá e só uma coisinha pra falar antes de começar esse vídeo Galera, esse vídeo aqui é uma grande brincadeirinha, ok? Tudo que eu falar aqui vai ser em tom de brincadeira então se eu falar, ai como é que você não gosta disso do livro? Saibam que só sou eu fazendo piada e tentando ver tudo isso com um lado bem positivo, bem bobo só piada mesmo porque como eu sempre falo aqui no meu canal, você pode amar o livro que você ama ou odiar o livro que você odeia, não tem problema Nossa Luna, mas a pessoa odeia o seu favorito, o que você acha disso? Eu não tô nem aí, eu não tenho nada a ver com isso porque cada um tem uma opinião e tá tudo ótimo Esse vídeo aqui é só uma brincadeira pra gente poder rir e se divertir Então é, vamos começar Eu já separei alguns livros e antes que eu nem fale Ai Luana, e esse livro que você ama? Se eu não falei de um livro que você sabe que eu amo nesse vídeo aqui é porque provavelmente tá na parte 1, então vai lá ver, link na descrição, é bem legal Mas eu já vou começar com um livro que eu li recentemente e que eu amei Esse livro é Daisy Jones, The Six Estou com um pouco de medo porque Daisy Jones é um livro assim, que não fala cancelável Porém, muita gente acha coisa para não gostar do livro, entendeu? Tipo, como eu posso explicar isso? Tem assuntos no livro que, se você quiser pegar e interpretar de outra forma, você consegue de uma forma mais negativa, né? Quer dizer, concordo? Não, mas não tem problema, vamos lá A primeira, meu Deus, a primeira resenha Uma Estrela de Daisy Jones é essa aqui Esse livro pra mim foi um pesadelo do início ao fim e não existe feminismo certo que conseguiria me impedir de dar dois tapas na fuça da Daisy e gritar na cara dela O mundo não gira em torno do seu umbigo, amada Calma, Brenda Ele só mereceu essa estrela por conta das músicas que também é a única razão pela qual estou ansiosa para ver essa série Detestei os personagens mais principais do livro e até agora fico chocada Como tem tanta gente que baba ovo de Daisy Jones e Billy Dunn no Twitter É Dunn ou Dunn? Eu acho que é Dunn, Billy Dunn, Billy Dunn Eu acho que é Billy Dunn Repetindo, baba ovo de Daisy Jones e Billy Dunn no Twitter Na minha opinião, os dois bem que se merecem mesmo já que são os dois mimados e insuportáveis Parecem duas crianças ricas que entram em colapso quando recebem um não Literalmente sim, mas já falo sobre isso Nesse livro todo eu fiquei rezando pra ele acabar logo E Camilla Dunn e Karen Anjas Vocês foram as duas únicas razões que eu continuei a ler esse livro Tortura psicológica não é entretenimento Ok, bem, mas o resenho foi engraçado Aqui, eu quero voltar No parece que eles são duas crianças ricas que entram em colapso quando recebem um não É literalmente isso A Daisy foi uma criança rica O Billy não foi uma criança rica Porém, os dois cresceram e tem dinheiro E eles foram duas pessoas que não ouviam muito não, entendeu? O Billy por ser o líder dos six E a Daisy por ser uma criança negligenciada Que encontrava um senso de família Que nem é família, ok? Nas boates, lugares que ela ia E como ela tinha dinheiro, ela conseguia acesso a tudo Como ela era bonita também Jovem, ela conseguia tudo o que ela queria Então os dois tem essa coisa de não receber muito não Então quando eles recebem um não, eles surtam No começo do livro, com o lado dos six Você vê o pessoal da banda falando tipo Ah, a gente queria falar pro Billy e tal e tal coisa Só que a gente não falava porque ele era o líder E a gente tinha que respeitar ele Então o Billy não ouvia não, entendeu? A pessoa não discordava dele Por ele ser o líder da banda, a palavra dele era a palavra final E também mesmo o lado amoroso dele, né? Ele fez muita cagada e mesmo assim a Camilla continuou com ele Tô falando que a Camilla é uma pobre coitada, tadinha Não, porque ela quis ficar Mas ele também não ouviu um não da Camilla Então sim, Daisy e Billy são duas pessoas extremamente egocêntricas Extremamente mimadas E que mereciam ouvir não de vez em quando Agora sobre o Camilla Dunn e Karen Anjos Karen Anjinho, meu amor sim, ok? Vamos a Karen, não tenho nada pra falar dela Porém, Camilla, a Camilla não é um anjo, galera Quem é Lady Jones e fica com essa visão de que tipo Ai, pobrezinha de Camilla Dunn Ela tá aí sofrendo tanto, amante Não tem lá Gente, só queria dar uma notícia aqui pra vocês A Camilla escolheu ficar com o Billy, ok? Tô passando pano pro Billy, não O otário errou sim, muito Ele não deveria ter feito o que ele fez, obviamente Porém, Camilla escolheu permanecer com o Billy O próprio Billy fala que a Camilla era uma pessoa Que quando ela escolheu uma coisa Ninguém ia fazer ela desistir disso E a Camilla, desde o começo do livro, escolheu que ela queria ter uma vida Queria ter uma família com o Billy Então ninguém ia fazer ela não ter essa vida com o Billy Nem mesmo o Billy sendo um grande de um babaca Nem mesmo o Billy traindo ela Nada faria ela mudar de ideia Ela quer essa família perfeita com o músico que ela ama E ela vai ter isso e ponto final Então, gente, a Camilla não é uma pobre coitada Estou falando que ela merecia passar por todo sofrimento Não, pelo amor de Deus Ela não merecia ser traída Estou falando pra vocês tirarem essa visão de que a Camilla sabe Ai, ela não sabe o que faz Porque ela sabe o que faz, entendeu? Gosto muito da Camilla Mas ela não é uma pobrezinha E por último, você ter vontade de gritar na cara da Daisy Que o mundo não gira em torno do umbigo dela Sim, como eu já falei A Daisy é muito egocêntrica Mas é parte do personagem dela Parte do desenvolvimento dela E eu acho que dá uma complexidade muito interessante pra personagem Porque realmente a Daisy acha que tudo é sobre ela, entendeu? Ela é extremamente egocêntrica Só que eu acho que isso é uma coisa meio que positiva no livro Não na Daisy Porque ser egocêntrico não é uma qualidade Mas querendo dizer no sentido de dar uma camada ex-personagem Que faz ela ficar ainda mais interessante E Daisy Jones é uma personagem extremamente interessante Gente, eu falei que falei E vamos pra próxima resenha negativa Eu tenho que parar de falar tanto Porque senão esse vídeo vai ter uma hora Emily veio aqui, deu uma estrela e falou KKKKKK, muito ruim Ok Por que falar sobre isso? Tudo bem Se fosse eu, eu ia dar 5 chances e falar KKKKKK, muito bom E duas pessoas curtiram essa resenha O pessoal viu esse KKK muito ruim e se identificou Ok, vamos seguir Camila veio aqui e botou Sabe quando você lê um livro ruim Olha a nota no Goodreads mais de 4 estrelas Aí você pensa Não é possível que isso tá acontecendo comigo Voz da Mia Colucci É tão difícil ser eu Como quando o pessoal faz resenha criativa assim Eu acho muito engraçado Mas olha, não sobre Daisy Jones Porque eu amo Daisy Jones Mas Camila, eu sei como você se sente Tem uns livros aí que eu não irei falar sobre Mas que eu sinto isso também Inclusive eu fiz um vídeo, cara Eu fiz um vídeo reagindo a resenhas positivas de livros que eu odeio Que inclusive, se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte 2 Porque aquele vídeo foi bem engraçado Que eu me senti da mesma forma Eu falei Não é possível que só eu vejo isso Eu sofri bastante Então eu entendo o que você tá querendo dizer Não com Daisy Jones Porque eu amo Mas sim, me identifiquei com a sua resenha Carol botou Única parte que me emocionou Foi a última página do livro Camila, a maioral de todas E o Billy, véi Ele carrega o prêmio de pior irmão do planeta Ih, eu vou ter que concordar Não com a primeira parte Tipo, tiveram mais partes no livro que eu me emocionei Porque é um livro com matemática mais pesadinha E pode te abalar, sabe Eu ficava bem mexida com o livro Foi um livro bem... Não pra mim, né Porque eu não passo por essas coisas Mas foi um livro bem realista Parece que realmente são pessoas reais, entendeu O que só faz você se conectar ainda mais com o livro Então eu me emocionei em mais partes Sobre a Camila, eu concordo, ok Foi emocionante sim Eu entendo porque você se emocionou Mas sobre o Billy Meu Jesus amado Eu tinha muita vontade de entrar nesse livro E dar socos na cara do Billy Ele é um péssimo irmão, entendeu E eu estou falando isso como uma pessoa que ama Daisy Jones Você pode amar Daisy Jones e discordar de mim Ou que não tem problema Comenta aqui embaixo Vamos conversar sobre isso Porém, eu lendo o livro Eu ficava agoniada, cara O Graham claramente precisando do irmão lá Precisando desse apoio E o Billy tipo Ih, não tô nem aí Eu ficava agoniada, cara Ai, que ódio que me dava Mas, novamente Eu não vou falar Porque eu vou entrar na mesma discussão de novo Mas é, cara Eu não vou falar muito Porque eu entro na mesma discussão de novo Porque eu já tive Só que isso só mostra como o Billy realmente acha Que ele é o rei do universo Que tudo gira em torno dele Egocêntrico Demais Billy, melhore Última resenha negativa de Daisy Jones Que eu vou ler é a da Ty E ela botou Mina chata pra caramba Banda sem graça Odiei Ok A mina chata você pode estar falando da Daisy Porque tudo bem a sua opinião Eu gosto da Daisy Ela é chata, sim Em alguns momentos Porém, quem nunca? Eu sou muito chata também, entendeu Não vou julgar Daisy por ser chata Porque ela é muitas coisas Além de chata Então, amo Daisy Jones E banda sem graça Que isso? Eu amei a banda Mas a sua opinião, né? O que eu posso fazer? Vou te sentar e obrigar você a gostar de Daisy Jones Inclusive, hoje lançou o álbum, né? Porque a série vai lançar amanhã Não, hoje, inclusive Quer dizer, eu tô gravando o vídeo na quinta E a série lançou na quinta Vai lançar hoje, na quinta-feira Eu vou caçar, tá? E fazer ela sentar Vou colocar a fone de ouvido no máximo E falar Ouve Daisy Jones no sexo Você vai amar É um bom plano Talvez eu faça isso Vamos ver Próximo livro que eu vou ler Resenhas negativas É o livro O Acordo Ele é um livro de uma série De romances Que é Off Campus E O Acordo em si Não é meu favorito da série O meu favorito é o terceiro Que é o livro do Dean Porém, eu fiquei com medo De pegar logo o terceiro livro E ter muito spoiler E ser difícil, sabe? Tirar os spoilers no vídeo Porque eu não quero dar spoiler, né? Então, eu peguei o primeiro Que eu também gosto muito Então tá justo Então, vamos começar Vamos lá, Ana Júlia O que você tem a falar Sobre O Acordo Gente, que livro horrível Já começamos bem Me senti burra Lendo O Acordo O livro não tem nenhuma história É basicamente só Sexo Não posso falar a palavra Porque o YouTube Desmonetiza o canal E quando chega o início De um desenvolvimento Da narrativa O livro acaba Além disso A escrita da autora é péssima A Ana Júlia realmente odiou Ok Ah, eu não diria Que o livro não tem Nenhuma história, sabe? Eu acho que O Acordo É um livro que poderia sim Ser mais desenvolvido Mas temos assuntos Interessantes do livro sim E querendo ou não Tem a sua evolução Como o problema Da Hannah com o Sess Eu não vou falar muito Sobre porque Um, tem gatilho E dois, seria spoiler Mas é uma parte Bem interessante do livro Que eu acho que foi Se desenvolvida Não da forma mais Se desenvolvida possível Ok, não tô falando isso Mas acho que foi legal Foi interessante de ler E eu não acho a escrita Da autora péssima Eu acho que a autora A Elle Kennedy Ela usa muito fórmula Eu sempre falei isso Nos meus vlogs Do Jeff Kempis Mas todo livro dela Que eu li até agora Que foram os Jeff Kempis mesmo Ela usou a mesma fórmula Era igual, gente A gente conhece Protagonistas Eles se aproximam Eles começam a ficar Eles começam a se apaixonar Aí tem uma grande discussão Uma briga Pronto Aí eles se resolvem Eles conversam de novo E namoram É sempre assim Se você lê os livros É a mesma fórmula Você sabe o que vai acontecer Porque é muito clichê E sobre o livro clichê Eu amo o livro clichê Então não vou reclamar Porém, essa coisa A fórmula me incomodou bastante Entendeu? Ainda mais Porque, por exemplo No segundo livro O conflito pareceu Muito forçado Foi um conflito tirado Do nada Que uma conversa Poderia ter resolvido Isso em dois segundos Mas não Ela criou um grande conflito Pro povo, né Poder brigar E se afastar E ter aquela coisa de Ai meu Deus Será que eles vão ficar juntos? Spoiler Vão Porque é um livro clichê A gente sabe que vai Segue o mesmo padrão Então, né Não tem muito o que falar Não diria que a escrita da autora É péssima Porque ela te prende muito Na história Ela cria personagens interessantes O que te faz Querer ler o livro Cada vez mais E aquele livrinho Que você lê E você fica tipo Felicidade Diria que é a melhor escrita De todos os tempos Na minha opinião Não Porém, não diria Que é uma escrita péssima Cara, eu tô muito, sabe Boa na conversa hoje Que isso Próxima resenha Tá escrito aqui Ali mesmo Tô nem aí É ruim É, mas dane-se Ruim às vezes é bom E a pessoa mesmo Acendeu uma estrela Adorei Falou tudo mesmo Não falando nada Próximo livro Que irei falar sobre aqui É assim que acaba Que é um livro Que eu gosto muito E eu já tô com medo Porque, né, gente Quem leu o livro sabe Vamos começar já E vamos começar com a Ana Clara Que botou Eu acho que Na época em que eu li esse livro Eu adorei ele Verdadeira e profundamente Hoje em dia Eu não sinto nada Sequer parecido Eu me sinto uma página em branco Eu na crise de depressão Não consigo nem expressar O que eu sinto E isso porque não é apenas diferente Mas não é bom Não sobrou nada disso Eu não entendi Eu sou burra Eu não entendi a resenha Eu entendi que a Ana Clara Não gostou do livro Ela releu, aparentemente E ela não sentiu O que ela tinha sentido A primeira vez que leu O que é justo Mas eu não entendi a resenha Não sobrou nenhum sentimento bom É isso? Eu sou muito burra O que que tá acontecendo? Próximo Que ódio Eu tô me sendo idiota Enfim Vamos lá, Clarice Fácil eu me sentir menos burra Não sei se foi por causa da tradução Mas eu achei esse livro muito feio Feio? 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 Como assim? Feio? Um livro feio? Lê, Luna Você vai saber se você lê Frases que me fizeram revirar os olhos de novo Eu desgostei de muita coisa desse livro Mas li duas estrelas apenas em respeito pela parte do passado da história Que, em minha opinião, foi a melhor parte Eu não diria feio Eu diria muito tosco Perdão, quem atende assim que acaba? Eu também gosto Mas, tipo, eu entendo Ai, gente Será que seria cancelada por isso? Não me matem Abaixem seus facões Porém, eu acho Continuir a nadar muito tosco O Ai, Lili Finalmente chegamos Na Sei lá Na margem Eu esqueci a frase Que é grandona do livro Eu acho muito tosco Eu acho muito brega Muito cafona Se um homem me falasse isso Vocês veriam um buraco em forma de luna nessa parede Porque eu ia sair correndo tão rápido Que eu ia atravessar Fazer um buraco que nem em filme de desenho animado Eu acho muito cafona Muito brega Eu não gosto dessa frase Inclusive, foi por isso que eu amei tanto Que é assim que começa O personagem lá Fica zoando essa frase Eu acho incrível Porque eu me senti representada Eu não gosto Eu acho que foi querer fazer uma frase bonitinha pro livro E ficou cafona Não curtia E, olha Eu não entendo você falar das frases do livro Porque, realmente A Colin Hoover tem uma coisa Que elas gostam Não sei porquê De escrever umas frases tão cafonas assim Que dói Você revira seus olhos E seu olho fica quase preso no topo da cabeça Você revira o olho E parece que o olho nunca mais vai voltar É, assim, uma coisa aterrorizante Então, é Nisso eu concordo com você Mas, enfim E você escreveu que deu duas estrelas Porém, aqui está uma estela só, Clarice O que aconteceu, Clarice? Conta aqui pra gente Vamos lá, Carolina Aparentemente Carolina é uma autora Que legal Quem está a gostar Ih, será que é portuguesa? Que legal Quem está a gostar Ou gostou do livro Por favor, não leia Sério, por que você tem essa pontuação fantástica no Goodreads? Que é a plataforma onde estou lendo essas resenhas negativas Me pergunto seriamente porquê É verdade que não terminei o livro Nem pretendo fazer isso 50 páginas pra mim já deu É do mais clichê que pode existir Pergunto-me como é que um livro desse Chega ao mercado e tenha essa aceitação fantástica pelos leitores Sinto-me enganada Prometi uma história emocionante e envolvente Que é a final não passada de uma grande Chaça Cha-cha Cha-cha Hã? Cha-cha-chada? O que é? Cha-chada? 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 Portugal? O que é cha-chada? C-H-A-C-H-A-D-A Cha-chada? Eu estou muito burra nesse vídeo Meu Deus, vou cancelar esse vídeo Carolina, você é de Portugal, eu acho E eu não entendi o que é cha-chada É tipo chacota? Tu acabou com essa assim que acaba, né? Tudo bem Portugal, me ajuda Ai, eu vou passar essa resenha, gente Fiquei triste porque eu me senti idiota de novo Portugal, pelo amor de Deus O que é cha-chada? O que significa isso? Enfim, vamos para o penúltimo livro Que vai ser Estilhaça-me Outro livro que é muito também Ame ou odeie E eu conheço muita gente que odeia Muita gente que ama Então vamos ver Lidia escreveu Esse livro é a prova de que chega de Young Girls Na minha vida Bizarra de ruim essa experiência Acho que com 13 anos eu teria gostado KKKK Difícil de acreditar que é a mesma pessoa que escreveu Isso escreveu um dos meus favoritos do ano Mais feliz em pensar que ela evoluiu a escrita Ela deve estar falando de Oceano Entre Nós Que é da mesma altura de Estilhaça-me Muita gente também ama Mas bizarra de ruim não é Bizarra de ruim É bom Será que ela não tem senso crítico? Eu gosto de Estilhaça-me Eu acho bem maneiro Se bem que no terceiro livro melhora muito Nossa, é muito bom o terceiro É bem bom Eu leria de novo É bem interessante Warner, eu te amo Leonardo botou Conceito interessante e só Leonardo, eu preciso que você desenvolva mais a sua opinião Porque como é que eu vou criticar a sua opinião, sabe? Só com isso Xinga mais o livro para ter conteúdo, Leonardo Assim não dá, entendeu? E Ana escreveu Eu fui enganada pelo TikTok Achar que seria uma boa ideia ler esse livro Vocês estão acabando com Estilhaça-me, né gente? Que isso? Limpo o coração de vocês Está tudo bem Beatriz deu uma estrela e botou Eu amo Candy Me identifiquei Eu no segundo livro Foi muito assim Só que eu ia botar Eu amo Candy e Warner Mai também deu uma estrela e escreveu Esse foi o pior livro que li na minha vida Queria poder dar menos um de nota Que isso, mãe O povo realmente odiou Estilhaça-me Que isso? Laura botou Um dos piores livros que eu li na vida Desesperadoramente chato Parecia uma tortura ler isso Não sei como tem gente que lê todos da série Michelle botou Ruim e chato demais Gente, chega Pelo amor de Deus Eu amo que nos outros livros o pessoal estava, sabe? Dando motivos do porquê não gostou Escrevendo uma resenha toda bonitinha Aí aqui em Estilhaça-me O pessoal chega e fala assim Odiei, morra Gabi botou 1.5 pelo final E pela escrita Que é realmente boa Porque de resto eu detestei Ainda assim vou dar uma oportunidade ao segundo Porque me dizem que melhore Vou escolher acreditar Eu quero mesmo que melhore Ô Gabi Ô Gabi amiga Tenho que te contar uma coisa Quem te falou que o segundo melhora Mentiu pra você, ok? Quem que é Lê Estilhaça-me Saiba que o segundo é a minha opinião Eu achei muito chato Isso porque nós temos grande foco No personagem Aram E na relação de Aram e Juliette E pra quem não sabe Pra quem é novo aqui Eu odeio o Aram com tudo que eu tenho Eu torcia muito pra ele pisar numa bomba E ele ser explodido Eu odiava o personagem Achava ele detestável Nossa, me dava muita raiva O segundo começa a ficar bom A partir tipo literalmente Do meio do livro Do meiozinho pro final Do final do meio pro final Porque de resto com Aram Era uma tortura psicológica mesmo A partir do terceiro melhor é muito, ok? O terceiro é muito bom Mas, né O segundo Mentiram pra você, Gabi Foi mal Porém gostaria de saber a sua opinião Sobre o segundo Porque Ai, o segundo é muito chato Aram Você é tudo de ruim, cara Como é que pode? Jesus Vamos pro último livro Porque eu fiquei com raiva agora Vou roubar, galera Não tô nem aí O último livro que eu irei falar sobre hoje É Príncipe Cruel de novo Quem viu a parte 1 Sabe que eu falei de Príncipe Cruel Só que Então O Goodreads Ele fez uma atualização Onde agora você consegue filtrar As resenhas em uma estrela E português Antes você não conseguia Você conseguia antes filtrar Todas as resenhas em português Ou filtrar uma estrela, entendeu? Você não conseguia ler as resenhas Uma estrela Que eram em português Então eu tive que traduzir Com o tradutor automático E foi péssimo Eu demorei muito pra fazer o vídeo Mas agora eu consigo fazer isso Então eu falei Pô, então eu vou ter que ver O que o povo brasileiro acha De Príncipe Cruel No caso, o que o povo Acha de ruim De Príncipe Cruel Foi uma péssima ideia isso Tô considerando Deletar isso do vídeo Ai meu Deus Por que eu vou querer ver A pessoa falando mal Do meu livro favorito? Ah, vamos começar Alison botou Alison é um homem, tá galera? Pelo tanto de críticas positivas Que li sobre esse livro Eu o li com muitas expectativas O que acabou me decepcionando bastante Tem um pouco de história Um pouco de história Porém muito mal feita? Alison, temos um problema Personagem sem profundidade Um enredo que só conquista Em algumas poucas partes Definitivamente não é um bom livro É o quê? Um enredo que só conquista Em algumas poucas partes Personagem sem profundidade História mal feita? Quê? Mona, você literalmente falou Que tem que respeitar A opinião dos outros Alison, eu discordo do senhor Eu não acho que os personagens São sem profundidade Pelo contrário Eu acho que eles são Bem complexos e interessantes Eu não acho que tem Pouco de história Eu acho que tem bastante história É plot twist Traz plot twist Você não gosta de reviravolta E história interessante Num livro, tudo bem E um enredo que conquista Em algumas poucas partes Sim, Alison Você deu o livro De olhos fechados Tô brincando, Alison É seu direito Odiar Príncipe Cruel Você pode odiar O que você quiser Zy Metal botou Imagine um chato Multiplique por dois O resultado é essa obra A leitura não flui Nada acontece durante o livro inteiro A principal é uma chata Igual ao livro E o suposto par romântico Tão sei lá Não leria de novo Nem pro plot Oh, Jesus Eu fiquei triste Corden não é tão sei lá O Corden é um maravilhoso Lindo, charmoso Carismático Interessante Tudo de bom, entendeu? A Julie Tipo, é que nem Daisy Jones Ela é chata em esses momentos, sabe? Todo mundo é chato Deixem o pessoal ser chato A leitura não foi Nada acontece durante o livro inteiro Gente, eu tô triste agora Isabela deu uma estrela E falou muito ruim Em Cap's Lock Ela tá gritando Muito ruim Tu quer muito ruim, Isabela Brincadeira Eu vou sumir desse vídeo aqui Eu não quero mais Tchau, galera Tainá botou Corden é um babaca Amiga, tu tá lendo Príncipe Cruel Cruel, entendeu? Eu acho muito doido Como o povo pega Príncipe Cruel Aí vê o príncipe sendo cruel E fica tipo Oh, meu Deus Que babaca Gente, não é por nada não Mas vocês leram O título do livro Ele é um babaca Com boas intenções Eu passo por um por Corden, gente Isso não é novidade Vitória botou Como é difícil gostar De sequer um personagem Desse livro, hein? Não Discordo Corden tá aí pra ser amado Inês botou Agora vou tentar acabar este Desejo-me sorte Para não adormecer de tédio Quando a depressão bate, galera Acho que deu Acho que minha depressão Já deu suas pontadas aqui Eu já senti a crise voltando Tinha que parar de zoar com isso, né, gente? Enfim Todo mundo pode odiar o livro que quiser Menos Príncipe Cruel, gente Por quê? É tão bom Príncipe Cruel é tão legal É um pouco triste sim agora Mas é, galera Espero que tenham gostado do vídeo Porque eu me diverti muito aqui com vocês hoje Vocês querem que eu façam Reagindo a resenhas positivas, gente? Porque eu odeio a parte 2 Eu posso fazer Tem algum livro que eu amo Que você odeia? Tem alguma resenha aqui Que você concordou? Tem alguma resenha aqui Que você discordou? Comenta aqui embaixo Quero saber Se você gostou do vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho Não se esqueça de não perder nenhum vídeo Curse o vídeo Porque me ajuda bastante Compartilhe os amigos Que dão resenhas negativas Para livros que você ama E briga com eles Porque é legal Brigar com os amigos Vem direto não é nada Me siga nos meus sociais Porque eu sempre falo com vocês lá Então me siga lá Para não perder nadinha disso Até a próxima vez, meus amores Amo muito, muito, muito vocês Beijo